Olá pessoal EpicPure aqui de volta, novo update 228, grande update, update de Natal, mudou completamente o mapa, é neve por todo lado, bastantes itens novos, um pequeno evento a acontecer, portanto vamos entrar no jogo e vamos ver o que é que nos espera. Agora quando entra no jogo, vocês podem ver, quando chega a meia noite, o Santa Raptor aparece, podem ver no céu, ele a boar, com as suas renas, a puxarem a sua carruagem, e ele de x em x tempo vai largando presentes que caem, estes presentes, ele vai andando ao circo, pelo mapa, faz uma espécie de oites, vai andando, e vai dropando estes novos presentes, estes presentes tem um luto bastante interessante, pode dropar todo tipo de luto, principalmente armaduras e weapons e saddles, pode dropar saddles dos dinossauros mais difíceis, vale bastante a pena vocês estarem sempre atentes, Eu já tive alguns bons drops, depois vou-vos mostrar, tenham atenção às luzes, os presentes têm uma luz bastante forte, vocês conseguem ver bastante ao longe, e não tentem ir ter com o Raptor, ele está fora dos limites, Ele anda por cima, fora dos limites, que vocês conseguem alcançar, evitam de voarem na direcção dele, e tentar alcançar, porque não conseguem, vamos então aqui, poisar, e mostrar, o que é que nós podemos fazer, Boa lá, vou aqui por usar, aqui numa base, que eu tenho aqui no topo da montanha, e já tive aqui a fazer alguns, alguns crafts, para lhes mostrar, podem ver aqui, está cheio de presentes, já tem aqui a árvore natal, Vamos aqui estacionar e então falar rapidinho sobre o que é que vocês, que ítems novos é que este update os trouxe, já podem ver aqui alguns, mas eu vou falar de todos eles, vamos aqui para começar, vocês venham bem à semente, portanto vocês repararam que podem apanhar estas novas, estes novos ítems, os Mistletows, através dos chests que o Raptor Santa droppa, vocês vão farmando, eu já estive aqui a farmar, já agora deixem-me falar, durante este vídeo, aquelas pequenas imagens que vocês viram, eu estive a farmar cerca de uma hora, apanhar presentes, apanhei 12 de carbão, apanhei 101 Mistletows, apanhei aqui também, um chest de ghillie, apanhei uma blueprint de mosossauro, muito, muito fixe, tem um drop muito porreiro, apanhei uma pump action azul, apanhei aqui umas calças de ghillie, verdes, apanhei uma sniper verde também, apanhei um fior chest piece também azul, muito bom, e pronto, e foi isto, juntamente com os ítems de natal, apanhei também todas estas rewards, bastante porreiras, depois vocês terem farmado, então, os Mistletows todos, vocês podem vir aqui, vir aqui ao smith, e tem então as receitas novas, tem as luzes de natal, aqui os holiday lights, tem as meias de natal, tem aqui a red, os rolos de natal, normalmente para pôr nas portas, tem aqui as prendas natal, já vamos falar, isto aqui é uma feature bastante interessante, tem o boneco de neve, tem a herba natal, tem o chapéu, o gorro de natal, que vocês podem usar, tem o gorro de natal para os vossos dinos, depois tem aqui o candy cane club, uma skin para o vosso club, para o vosso weapon, para o vosso mace, e ainda tem uma skin aqui para o vosso megalossers, ok? Isto é tudo aquilo que vocês conseguem craftar, precisam do Mistletow, reparem que os gorros de natal precisam de 30, a árvore só precisa de 10, e aqui a skin do megalossers, é bastante cara, custa 100, portanto, provavelmente vocês não vão querer fazer, comecem a guardar aqui para o chapéu, que realmente é dentro do espírito, e depois talvez aqui para o vosso boneco de neve, eu já estive a craftar, já estive a espalhar por aqui, portanto, em vez de craftar, vou-vos mostrar como é que fica, portanto, as prendas natal vocês podem ver aqui espalhadas por todo o lado, já vamos falar nelas, vamos aqui começar pela skin do megalossers, reparem, eu tenho aqui alguns megalossers para vos mostrar, portanto, isto é um megalossers macho normal, isto é o megalossers com a skin, reparem, que mudou aqui os cornos, uns cornos mais simples, e puseram ali um bocadinho da planta de natal, isto é aqui um item, vocês craftam este item, isto é aqui um coção, que vocês podem equipar no vosso megalossers, e reparem que muda aqui a skin, portanto, isto é a skin original, e quando põe, ele muda para esta skin de natal, ok? Reparem que na fêmea, eu tenho aqui duas fêmeas, na fêmea a skin é exatamente a mesma, e vocês não conseguem diferenciar se é macho ou fêmea pelo aspecto, ok? Ficam todos iguais. Outro que vocês conseguem pôr, podem ver aqui na minha mão, é o club, a skin poc club, vocês podem usar isto aqui no vosso wooden club, arrastam, depois de ter a skin craftada, arrastam e mudam a skin, eu já tenho aqui este, portanto fica assim, isto é basicamente só, é só uma skin, para vocês estarem dentro do, não é provavelmente a melhor weapon para pôr a skin, mas é a única que está disponível, podem ver aqui também, que eu já tenho aqui o gorro de natal, fica muito fixe, e podem também adicionar no vosso dinossauros, podem craftar um, funciona como uma skin da saddle, tem que pôr, tem que pôr aqui a skin em cima da saddle, ok? e ele fica ali com aquele chapéuzinho, fica muito castiço, e podem usar em todos os dinossauros. Depois tem aqui o boneco de neve, podem também craftar um boneco de neve, muito giro, o boneco de neve tem propriedade, vocês só conseguem craftar boneco de neve em cima do gelo, não conseguem em cima de uma plataforma, de uma foundation, portanto tem que ser fora. Depois tem ainda, vamos cá, vamos aqui abaixo, já agora para vos mostrar, está aqui a roda de natal, depois aqui uma, depois aqui outra, tem aqui também as meias de natal, e aqui tem as luzes natal, vocês podem, isto funciona como é uma linha, vocês vão pondo uma a seguir a outra, elas não precisam de eletricidade, estão iluminadas por natureza, e depois tem aqui a árvore natal, também fica muito fixe, também a iluminação, não precisam de estar ligada, tem sempre a iluminação, está muito fixe, e agora vamos aqui falar dos presentes, os presentes tem uma propriedade engraçada, vocês, vocês craftam os presentes, e depois podem nos pôr, reparem, podem nos pôr no chão, e depois de terem posto no chão, podem chegar aqui e mudar o nome, imagina, podem pôr aqui, por exemplo, João, e agora, reparem que mudou ali, a GIF for João, só o João é que pode abrir, e vocês podem pôr aqui dentro, alguns presentes, por exemplo, vamos pôr aqui, vou pôr aqui o club, o club, por aqui o item, e agora o João, quando vier aqui e abrir, ele abre o presente, e salta aqui o que vocês puserem lá dentro, e ele depois pode apanhar, e fica com os itens ficarem lá, portanto, isto serve para vocês se quiserem fazer brincadeiras, se quiserem preparar um presente, e pôr, e dar a um membro da vossa tribo, tem três slots, conseguem pôr aqui, por exemplo, vamos pôr assim, portanto tem três, agora não tem nenhum nome, portanto vocês podem mudar o nome, deixem cá ver, mudar outra vez, vou pôr aqui, pure, e portanto, supostamente, só o char com o nome pure é que consegue abrir, eu estou aqui com o admin, portanto, provavelmente é por isso que consigo, ou então, como eu criei, provavelmente também consigo abrir, e portanto, os itens ficam aqui, e tem que apanhar, ok? Ok pessoal, e para terminar, podem voltar a se fazer summon ao Dodorex, eu estive aqui a fazer uma pequena plataforma, para vos mostrar, portanto, eu estou aqui na ilha, estou na nossa arena aqui do nosso servidor de testes, e eu vou tentar fazer summon, portanto, vocês precisam de apanhar 100 de carvão, portanto, o carvão que dropa nos chestes do natal, e depois deslocarem-se para um cooking pot, aparece agora, durante o evento, aparece aqui a receita de summon ao Dodorex, precisam de 100 de carvão, do novo item, e assim ligam a fogueira, e podem fazer summon aqui ao Dodorex, reparem, eu vou fazer, portanto, eu fiz, aqui em segurança, e ele aparece ali, deixem-me mostrar, ele aparece ali, podem ver, o novo Dodorex, com o chapeuzinho de natal e tudo, libertei aqui a fúria no servidor, deixa ver, ele está a fugir, e é isto pessoal, aqui está, novo update 228, espero que tenham gostado, não se esqueçam de darem um like, e subscrever o canal para mais vídeos do ar, que ainda não fizeram, e até uma próxima pessoal, fiquem bem.